Uou, tá no ar esse programa maravilhoso Hoje, infelizmente, eu estou sozinho Mas, né, meu querido amigo Thiago Stocco Não está comigo hoje, hoje o web é tudo comigo Fui olhar pra uma câmera secundária onde não existe Aqui, na verdade, vocês não estão vendo, mas tem um microfone Belíssimo, onde você escuta a minha voz, assim Bonitão, beleza? Você acompanhou o CBLOL? Você não acompanhou? Você vai ficar sabendo mais ou menos aí o que que rolou Demorou? Então vamos que logo que esse vídeo tá da hora Chega de falar de treta, mano Na porrada eu não tenho limites Bom, a primeira semana já passou, CBLOL, caso você não tenha acompanhado Os resultados foram meio que, né Teve muita gente surpresa, teve muito time aí Que foi bem, teve muito time que a galera esperava Que a bem não foi tão bem A surpresa foi a seguinte, 2x0 da Cade Sobre a INTZ, o time da Cade Que teve muita gente falando, caralho, eu tô assistindo a INTZ Eu tô assistindo a Cade, né, teve esse bug mental da galera Devido a troca de cadeiras do competitivo Mas a Cade veio forte já Ganhando, né, 2x0 em cima da Do time que, mano, até eu buguei com esse jogo Mas enfim, 2x0 Cade e INTZ E também teve 2x0 da Kabum Em cima da CNB, né, CNB Que teve até declaração, né Rakim falando que podia ter jogado, né Esperava até um pouco mais de si mesmo Isso acontece mesmo, né Esse tipo de coisa aí, infelizmente Resultado do jogo, não dá pra, né Não dá pra gente definir E foi surpresa também que a Kabum chegou esse ano, né Com proposta, é um time que a gente já meio conhece, né Rievinha ali, Titã fazendo um grande jogo 2x0 deles E também teve 2x0 da nossa querida amiga Conhecidíssima PEN Em cima da T1, né T1 deu uma ramelada aí, né, gente Pô, pô, pô E também teve 2x1 da RED Em cima da Pro Gaming Isso foi a primeira semana, tá Caso você não tenha acompanhado Mas pra essa semana, ó Rodadinha foi Teve uns flash aí E os resultados, né Dessa semana Você que tá pegando o vídeo fresquinho ainda, ó 2x0 da RED Em cima da CNB CNB, inclusive, tá com um logo novo, né Fiquei sabendo sem querer, né Pra gente sempre tá acostumado com o logo antigo Daqui você vê o logo novo Você fala que time é esse Mas enfim 2x0 dos caras aí, ó T1 conseguiu marcar 2x1 Em cima da NTZ E a NTZ tá, né Tá difícil, né A NTZ Tá tentando se encontrar ainda, né Tá complicado, eu sei É difícil, essa troca de cadeiras Buga até nós que assistem Imagina a galera que tá jogando Então Resultado que surpreendeu muita gente, né A Cade perdeu de 2x0 pra Pro Gaming também, né Isso é muito legal, gente Sabe, porra Fulano ganhou de 2x0 de fulano Mas perdeu de 2x0 pra Ciclano Isso é muito bom, tá ligado CBLOL tá muito bom mesmo Já começou novo Começou com cara nova Isso é bom pra esse ano, né Porque teve muita coisa no passado Pra gente aprender, né Com esse ano, né A prova disso foi a T1 Que ganhou, etc Então, esse resultado foi uma coisa Que acho que ninguém esperava aqui também, né E a Kabum tá mantendo, né Essa avalanche que ela vem, né Fez 2x1 em cima da PEN Garantiu dois resultados positivos aí Pra um time que voltou com tudo Agora pra primeira split do CBLOL Muito legal falar disso Volta a falar, né, mano Esses times quando aparecem Que o ano foi a aposta do ano passado E virou tudo isso, né Ganhou o CBLOL Foi pro Mundial Então a Kabum tá vindo forte esse ano Muito legal mesmo Muito legal mesmo Porra, você que é jogador Você que só assiste live Você que acompanha os caras do competitivo Fique feliz com esses resultados Meio que estranhos Meio que, né Porra, ninguém esperava Porque isso só agrega mais Pro nosso querido Esports Pro nosso querido LOLzinho, né morô E vamos pra mais notícia dos caras Que teve coisa muito foda Nessas rodadas O nosso querido amigo Lep Que já foi alvo de muito meme, né Isso que é foda, né Lembra da... Vocês lembram da Nazaré? Nazaré foi aquela mulher A mulher dos memes Nesse dia ela até fez uma... Né, deu um pitaco, né Que ela não queria ser conhecida Como a mulher dos memes Da internet, né Enfim, o Lep Conhecidíssimo por causa da sua iléria top Fez uma puta jogada de Gnar Matou dois, inclusive Com a vida muito baixa Foi escolhida até pelo Depenta Saca só Nada demais Enquanto isso o Lep pode ser pego Mas a já utilizada Que agora a íntegra já apareceu Também o Minerva É muito dano em cima do Lep Ele tenta se repulsionar Sofre um aqui É muito controle de grupo Ele vai virar Mega NAR Será que é o suficiente? Ganha a vida agora Consegue ali o controle de grupo O Minerva tá tancando a toque O Lep garante a eliminação Vai pra cima do Sky Bart Vai tentar o segundo abate Atordoamento Que play sensacional Double Kill do Lep Acabei de falar de meme E eu tenho meme Você sabe o que é o Titã Meu querido amigo O Titã é o ADC da Kabum Uma vez eu tava no Rio É até mancada falar isso Mas o Titã veio jogar com ele Falei mano, que era o que você é? Daí o distorco corrigiu Ele falou Mano, é o Titã E aí, beleza? Tá ligado? Porque eu não sabia que era ele Mas enfim O Titã O Titã virou meme Todo campeonato tem os memes Não foi a vez dele, né Titã Como que foi nesse período? Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? E teve flash desnecessário também, mano Isso que eu tô falando Quando os cara tá ali nessa pressão Se a B-Law começou cedo Toda essa mudança Né Luke? Você não escapa dessa não, velho Ó o flashzão que ele meteu aí, ó O flashzão aparente vai tentar parar Todo mundo agora tá cast pelo aparelho E aí, meus queridos Além de meme Além de flash desnecessário Além de, mano Tudo isso Tem a parte da irritação, né? Tem palavrão também Eu acho da hora os palavrão Sabe por quê, gente? Hoje em dia a internet é assim Se você mutar o palavrão Fica divertido Se você soltar o palavrão Fica meio que natural Mas o robô soltou um da hora Na hora da partida Saca só A gente inverte pro top Que vai tá no meu 6 Começa a fuder esse cara E tipo, quando eu pego o Mega A gente só dive a ele Tipo, em qualquer momento Tá ligado? O CBLOL tá diferente Tá novo Tá de cara nova Tá que nem eu, né, mano? 2018, ó Versão 2.0, ó Cabelo preto, tá ligado? Eu sou o Black Panther agora Vai sair meu filme agora em fevereiro Não esquece de assistir lá Tô fazendo esse jabá de graça Mas é nóis Porém, agora os jogadores Ficam frente a frente Já rolava toda aquela, né? E aí, e aí, etc E não podia faltar A provocação, né? Pro Gaming Teve provocação pra vocês, né? Nexus exposto A Red Corinthians Vence a série Com uma terceira partida Super disputada No último momento No limite No último hit Sai com a vitória A Red Corinthians Olha, tem que falar, né? Com o novo estúdio Os jogadores ficam Cara a cara praticamente Que cena sensacional Os jogadores da Red Corinthians Gritando ali Para os jogadores da Pro Game Mas é o que vale Se for com respeito Tá valendo E não é só o Tichinha Que faz piada ao vivo Não, meu querido O Dossil tá Pegando as manhas dele O Dossil soltou Uma piadinha divertidíssima Aí, ou não, né? O time acertando Pro próximo jogo O Revolta Que vai Mas volta Tá ligado? Bom, e na primeira semana A Tchuan teve esse deslize, né? Acabou perdendo Como eu falei no começo do vídeo Então O Forlan Ele falou, inclusive Que uma das coisas Que afetou o desempenho da Tchuan No primeiro split Foi a comunicação Vocês podem achar Que às vezes Ah, os caras treinam o dia inteiro Os caras tem que jogar certo Toda hora Mano, na hora Dá nervosismo Na hora Tem aquela Sabe, tipo Quem é que joga PUBG ou qualquer outro jogo Que é um pouco mais Loucurão Sabe que na hora Dá um desespero Imagina o cara Que joga o profissional Ele comentou, né? Que a comunicação Foi uma coisa meio difícil Por quê? Porque eles têm que se comunicar Em inglês, né? Temos agora coreanos Fazendo parte das lineups De times brasileiros No caso da Tchuan Nós estamos com o Lacta Lá, né? Meu Barça, né? E então Às vezes a comunicação Fica um pouco Ah, tem que falar inglês Puta, como é que fala Tua palavra Eu não sei Tá em português mesmo Então a comunicação Foi um dos fatores aí Que afetou o desempenho, né? Daí a gente tem que chamar Esse querido amigo aqui, né? Parça Não é tão novidade Para os senhores, né? Por quê? Acho que todo mundo aí Já viu que o Swain Virou outro personagem, né? A Riot fez o rework dele Agora eu vou dar Minha opinião aqui Para vocês Aqui, ó O Swain era manco Ele era um véio Meio que pirata Não sei explicar mais ou menos Eu olhava ele como um pirata E agora ele virou Um Lorde das Trevas Do Mal Parece outro personagem Eu até falei no Meet Busters Que a Riot Podia não ter feito O rework do Swain Podia ter feito assim, ó Esse é o Swain E agora tem o Cleberson O novo herói do LoL Porque é outro personagem, velho Não tem porquê Mano, não é mais o Swain O Tistoco Eu tenho o do Tistoco O Tistoco só joga Com o personagem que muda O Tistoco jogava de galho Agora o novo galho é outra coisa O Tistoco jogava de Swain Agora é novo Swain Se o Tistoco começar a jogar de N A próxima N não tem o Tibbers A próxima N vai ter, sei lá O Dinossauro, tá ligado? Seguindo ela Então Riot Meus parabéns por mexer no Swain Mas quando for fazer assim Faz outro personagem, mano Sei lá O Jovis Clay O Mago das Trevas Sei lá Qualquer coisa Ia ficar muito mais da hora Do que acabar com o Swain Isso era tão da hora, mano Que eu achava tão legal Quanto é triste De dar essa notícia pra vocês E essa semana Foi uma semana Inclusive de marcas históricas Aí CS Isso mesmo, meus amigos Transmissão da final de CS Batendo 1 milhão e 100 mil pessoas É muita gente Muita gente Vocês não tem noção Do que é 1 milhão e 100 mil Ali, ó Assistindo um bagulho Palmas Pro Esporte Brasileiro Palmas pra Twitch Palmas pra todas as plataformas Que transmitiram esse jogo Quanto mais você ficar sabendo Por outras mídias Ou caramba, mano Bater um mito Essas são as nossas marcas, velho Sabe? Marcas bonitas E caralho O Esporte 1 milhão e 100 mil assistindo Isso é bom, velho Já cansei de falar Não vou ficar repetindo várias vezes aqui Então, ó Palmas mesmo CS 1 milhão e 100 mil Que audiência, velho E, né Vamos pra zoeira Zoeira, mano Aqui é a terra da zoeira também O game tem zoeira Então, né Se a gente não zoar Que graça que tem, né Fica todo mundo Ai, que legal Minha live tá Uma vó, eu vou lá assistir Deixa eu ir lá Tem que ter zoeira, pô Caju foi postar sobre beleza E etc E o Pato tinha que zoar, né Ele não deixou barato, mano Caju foi falar sobre beleza Daí ele foi lá e postou uma foto, mano É, é, é É, é, é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Feitos do nosso querido amigo Cheve, né E se você tá por fora De porque são esses feitos O que é essa zoeira Tem muita gente que tá por fora desse meme É por causa desse vídeo aqui, ó É o que ele tava dizendo do meu shape Que eu só fico jogando sentado Pelo amor de Deus Tem que respeitar a história, pô É cinco anos Um mundial Um sul-americano Três norte e nordeste Sete, é, é, estaduais Três CBLOL Três CBLOL Dois, é, é, só letrando Mas o que aí? Reservo da minha namorada Caralho Vai tomar no cu, porra Cês conhecem o Shidão? Já apareceu aqui no canal Infelizmente eu vejo ele todo dia de manhã Quando eu vou no banheiro, né Cês não sabem porquê É por causa desse vídeo Só pra não esquecer Já que Bêbado é verdadeiro O Pantera tem que tatuar O cara do Smurf do Pantera Do Shidão O cara que fez Smurf do Shidão Ele vai trocar o Smurf do Shidão Pra quem não tá ligado Eu vou explanar mais ainda O Shidão namora com a Sassá Sassá postou alguma coisa E teve um cara que falou lá Aquele cara que joga de barba Porque o Shidão é muito conhecido por isso E foi zoado no Twitter, né Shidão? Ô, bardão, meu querido Você joga de bardo Mas eu carrego na pele, parceiro Desculpa aí Você é mutel ainda Você pode ser o melhor bardo do Brasil Mas eu tenho ele na pele Aliás Eu acho da hora Que quando a galera não conhece O povo que trampa com a internet Streamer, youtuber Pensa que todo mundo é rico E nada do dinheiro, né Pelo contrário Mas é tão correria Quanto qualquer um no mundo Tem um ou outro Que pode até estar Talvez estar nadando do dinheiro Mas é whatever A Kaju postou Ah, putz, eu queria ajudar todo mundo Se eu puder ajudar Não sei o que, não sei o que Mano, a gente tem que ser A gente tem que ser assim A gente tem que ser assim A gente tem que ser assim o tempo inteiro, inclusive Fora, ela foi lá e já meteu aquela, né mano Ô, me dá uma placa de vídeo aí, pô Pô, também tô querendo, Kaju Se eu achasse esse tweet Se eu achasse esse tweet Até eu vou pedir lá uma placa de vídeo Também pra vocês NVIDIA, ó Uma 1080 pra mim Putz, pra mim jogar o jogo, mano 120 FPS sem travar Pô, NVIDIA Imagina eu a camiseta da NVIDIA aqui, ó Verde, parecendo com o Chroma também E vamos de stories dos caras Os caras que a gente comenta pra caramba aqui Se vocês não seguem os caras também Segue lá no Instagram, mano Segue inclusive o nosso Instagram da Fatal Está aqui embaixo Caso você tenha preguiça É só clicar aí embaixo Aqui no ver mais Vai estar o link bonitinho lá Você entra com a sua conta No seu desktop E segue em nós, demorou? Mas, vamos ver a tatuagem nova do Rastad E essa tatuagem, mano Você não viu? Vem aí, ó Rapaziada Tatu feita com sucesso Vou deixar, obviamente O Instagram do Tatuador aqui O Deus E depois vai sair vídeo no YouTube também Com os dados E vamos mais stories, né? Chevy, mano Chevy e Seven Os dois estão brilhando junto Estão aprontando pra caramba Inclusive, Seth Parabéns pra vocês Tão pensando em dançar Meus parabéns E teve dancinha e escada rolante Está bem, mano? Hoje tem joguinho Do another way Ih, mano Não é só o Chevy que zoa Junto com o Seven, não, mano O Tri junto com o Seven Também apronta Olha eles no mercado As meninas nunca brincaram Quando eram crianças E aí, meninas Que jogam League of Legends Que vão nas pares Do League of Legends Vou dar uma calma pra vocês Olha só quem tá solteiro Olha só Nossa senhora Que novidade, não? Gatas do Instagram Ele tá solteiro Eu não Mas se ele tá solteiro Mostra aí o shape pra elas Cozinheiro Chama Chama Segue ele Manda DM que nós Gente, é o seguinte Ó Vou ser bem sincero, tá? O último stories Eu não vi E tá escrito exatamente Isso aí no stories, ó Como não tá com acento Na palavra Eu vou só anunciar Quando eu for ver o vídeo Eu vou descobrir o que é Demorou? E tá o Paola Busoni Falando sobre o Coco O cocô Não sei, gente Tá sem acento O que que é? Não sei Vamos ver o stories dela Porque até eu quero saber o que é Cara, vocês não tem ideia Gente Eu não sei Não sei nem como Não sei Não sei Não sei como expressar Ó Acho que assim funciona Gente, eu reclamei tanto Que eu ficava puta Com os caras na praia Que eu pedia um coco O coco acabava rapidinho Esse aqui não acaba nunca Não acaba nunca Eu não aguento mais Continuar bebendo Só que eu vou fazer xixi a noite inteira Vamos, amigos Esse foi o Ego of Legends dessa semana Não esquece de deixar aqui Seu comentário Seu like Compartilhar com seus amigos Deixa uma notícia ou outra Que a gente não tenha falado aqui Se você quer saber de fulano De ciclano Tem um cara muito da hora Que faz uns stories muito divertidos Pô, Fatality Fala desse cara Então fala aqui pra nós Que nós coloca esse parça No próximo Ego of Legends Demorou? O grupo do Face Também tá aqui embaixo Então se você Pôr aqui Arrasta um pouquinho A bolinha do seu mouse Clicar em mais Grupo do Face Dá um participar lá Que você também consegue Mandar conteúdo pra nós Demorou? Tamo junto E até a próxima E ó Fiquem ligados no CBLO Porque eu tô adorando Esses resultados diferentes aí Então mano Tem muita coisa Esse ano pra rolar Demorou?